Fala galera do canal do Patife, eu sou o Steronline, mano, se liga no vídeo de hoje vai ter Drift, BM e Rio de Janeiro Mano, esse vídeo acho que foi um dos melhores que eu já fiz, tamo junto, a BM tá aí, ó, passando Sinistra, véio, tamo junto, valeu, se liga no vídeo Show, mano, tamo aqui, jogo livre, vamos dar um rolê então com a BMW No Rio de Janeiro, dificuldade invencível, duas voltinhas, acho que tá bom, filhão, vambora Véio, antes de começar eu queria agradecer muito mais, muito a vocês, pelo fortalecimento, pelo feedback e monstro que vocês tem dado aqui no canal do Patife Tá sendo sinistra, cada vídeo a gente se conhece mais, troca mais ideia, então, mano, muito obrigado pelo feedback Muito obrigado a você que também se inscreveu no meu canal Galera, porra, tô sem palavras, é sinistro, só tenho a agradecer a vocês, vambora Rio de Janeiro é um circuito novo no Forza, é uma das coisas também que veio, é, que nunca teve em outro Forza Uma pista no Brasil, uma pista no Rio de Janeiro, então, é, novidade aí pra vocês BMW, a pedido de vocês, tá, a galera deixou nos comentários Sério, vai de BM Mano, a BMW é um dos carros mais complicados de segurar, tipo assim, falando em classe baixa, tá, falando de classe até B, até A A BMW é um carro muito, mas muito difícil de controlar Vambora, Trustmaster TX é o nome do volante do estéreo TH8A é o câmbio, tamo junto, vambora, aí Olha o som da criança Vambora Terceirinha, seto e dois quilômetros por hora, moleque, vambora, aí Tamo como Vambora, ó Décima posição Opa, foi mal Ixi, tá lotado de BM aqui, hein, mano Opa Mano, as gameplays de jogos de carro, galera, o som tem que ser um pouquinho mais alto mesmo, tá As vezes a galera fala, estéreo, baixa um pouquinho o som, porque não dá pra ouvir você falando Cara, é, o feeling tá todo no motor do carro, então tem que ser um pouquinho mais alto mesmo Vambora, ó, já tamo em quarto aqui E vem que vem, ó Opa Segura Vambora, vem, tem que ir na ponta dos dedos Quartinha, tranquilo Vem Segura Caraca, velho, entramos no drift, na curva, viado Terceirinho tá no invencível, tá, galera, como vocês viram no começo do vídeo Só lembrando Deixa o cara aí Vem Opa É agora, hein Agora aqui é só quem tem braço, moleque Ó, segura Mete terceira Vira Porra Segura, estéreo Vem que vem no drift, moleque Tamo junto, rapaziada Já deixa seu like, porque tamo insano hoje, mano Que é isso Ó, vem aqui Ó, segundinho É tranquilo Que é isso, mano BMW no drift Caralho, mano Tamo junto Vem aqui Vem, vamos passar o cara antes da linha de chegada, hein Ó, só pra provar aqui, ó Primeira voltinha No invencível, estéreo domina Rio de Janeiro Que é Tamo junto Ó os pneus Vai segurando aí, otário Fica pra trás Mano, que é isso Melhor, mano Melhor gameplay, velho Segurando a BM no rio Ah, mano Que é isso Vem só Ó, tranquilo Segundinha Ô, ô Segura Mano, esse carro é sinistro, rapaziada Vocês não tão nem ligado, velho Mas o setup tá muito louco Se você quiser pegar esse setup, tá no meu canal também Se não tiver Na próxima No próximo vídeo Vai tá É porque Mano, é muito difícil eu conciliar os meus vídeos Com o vídeo do Patif Mas Se não tiver lá hoje Tá amanhã Ou tá depois Então Mano, fica no aguardo Porque Essa BM vocês tem que ter Tem que experimentar Porque o bagulho é sinistro, velho Tamo junto Que é isso Ó Mano, tem que ter braço, velho Não é fácil Não é fácil Se fosse fácil Eu falava, ó Simples Galera Não é Opa Mas dá pra fazer aqui, ó Na disciplina também É que, mano Estéreo quer abusar do carro Dá pra fazer tranquilo Dá pra fazer no braço Terceirinha Bem Ô Ô Segura Mano Só me dando nos drives de moleque Pô Devia ter apostado o toma do Patif nesse também Rapaziada Muito mais, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui Essa foi a BM No Rio de Janeiro Pista nova pra vocês Tamo junto Muito mais, muito obrigado Mesmo aí, ó Ih, terminamos de lado, rapaziada Tamo junto Deixa o like aí pra fortalecer o Patif Mano, muito obrigado Se você quiser ver mais vídeos desse É só dar uma passada no meu canal Valeu, valeu Falou